Fiz como o senhor ordenara a Mosez. Olha que coisa linda! É crente por todo canto, é bombeiro, é tudo. Eu olhando aqui, salvei filha de carro, doutor, pra lá pra cima, eu não pude deixar o senhor não, o que é isso? Ele fez como o senhor ordenara a Mosez. Ele fez como o senhor ordenara a Mosez. Ontem, um irmão que assistiu, a festividade de ontem, a noite disse, pastor, eu assisti, é tanta gente, é tanto carro, olha uma coisa, eu pudei a glória, ele sabe o que é? Sabe o segredo? Porque ele fez como o senhor ordenara a Mosez. Do rei que Mosez disse, ele fez. Vem esse som aqui, ah, não tem um som, eu não tenho uma faça, como Deus mandou, através de Mosez. Aparece tudo. Comida, carne, bacalhau, vem tudo. Agora, se você fizer o que você quer, vai ser reprovoado, não tem nada. Você pode chamar disso, alguém até pode questionar, custear, faça, que eu vou custear a peça todinha, vai dar errado. Não vem ninguém pra cá, a carne vai ficar ruim, pronto. mas se você fizer como Mosez ordenou, o irmão já disse, é desse jeito. Eu sei que essa palavra, ela fica, a gente fica, a gente fica, a gente fica engasgado, mas desce. Desce. Ela desce. Aleluia. Aí, quando chega em casa, chega em casa aborrecido, que foi, é, é, é o que ele passou, vem dizer, eu queria que fosse com ele. De logo assim, o rebelde de logo assim, eu queria que fosse com ele. Ele agora está na igreja boa, fica dizendo, para a gente obedecer, se fosse com ele. Irmão, a palavra está dizendo assim, que quem dá ordem é Mosez. Ou não? A ordem quem dá é Mosez. E cabe a todos. Não tem aqui, eu não sei, aqui é o servo Mosez. E todos nós, pela Bíblia, é servo de Mosez. Está aqui na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ele é servo de Deus. Ele fala com Deus. E todos nós, queira ou não, é servo dele. Porque foi Deus que disse. É, o pastor Fernando, tanta gente vai falar, é a mesma coisa. E não pode ser outra coisa, não. É a mesma coisa. Já sei, já sei, já sei. É assim, quem foi falando? Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Não tem aqui, não tem aqui. Termino já, meu presidente. Termino já. Aleluia. Aleluia. Irmão, leia Josué. Capítulo 1. Versículo 1. Leia. Isso você leu depois da morte de Mosez, servo do Senhor. E o Senhor falou a Josué, filho de um, servo de Mosez, dizendo... Leia de novo. Para ver se tem. Eu não entendi nada, você vai entender. Leia de novo. E sucedeu depois da morte de Mosez, servo do Senhor. E o Senhor falou a Josué, filho de Nuno, servo de Mosez, dizendo... Está vendo? Ele era servo de Mosez. e Mosez, e Mosez ainda servo do Senhor. Glória a Deus. Lê o versículo 7. De Josué, capítulo 1, versículo 7. Então, somente esforça-te, e tem muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou, meu servo Mosez te ordenou. Dela, não te desvi nem para a direita, nem para a esquerda. Vai ver, prudentemente, te conduzas por onde quer que andares. Entendeu? Mosez estava morto, mas Deus podia dizer, Josué, agora você vai ter cuidado de fazer o que eu vou dizer. Ele disse, meu servo te ordenou. Aleluia. Foi Deus que falou com Josué, e ia impassar ele. Mas diz assim, olha, você vai ter cuidado de fazer, fazer, conforme toda a lei que meu servo Mosez te, 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 tem muito que até assim, diga assim, o dedão, para você obedecer. Dica bem alto. Alguém vai dizer, o que é para chover não tem? Eu estou alegre. Porque a minha bênção só está comigo enquanto eu obedecer a Mosez. que é ele que abençoa. Vai, irmão, disse que ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Aleluia. Terminou a obra, e assim acabou a obra. Acabou a obra. Glória a Deus. Já concluiu tudo? Veja quem é para entregar. Versículo 33. No mesmo, agora voltamos para êxito. Trinta e... Depois, trouxeram a Mosez o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis e os seus conchetes e as suas tábuas e os seus varais e as suas colunas e as suas bases. A Mosez, a Mosez. A Mosez. Entregou tudo, 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 para encerrar. Quarenta e dois. Conforme tudo quanto o Senhor ordenou a Mosez, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Pronto. Fizeram a obra. É como você trabalhando em empresa. Você não não tem contato com o dono. Mas você recebe a ordem daquela pessoa que você tem que cumprir a ordem dele. Ou não é assim? Eu nunca vi o dono fulano e tal. Não sei nem quem é. Mas tem um que vai dizer faça assim, assim, assim. Que ele ordena aquela pessoa. se você não fizer, você não pode continuar. Por mais especialista que você é nessa área, mas você tem o dono. Não sei nem quem é o dono. Não é para você saber o dono. É para obedecer aquela ordem que alguém deu a você. Um irmão disse que é desse jeito. Um obreiro disse aqui. É desse jeito. agora para encerrar, agora vai encerrar. Não vai encerrar não, tem muita gente para falar. Tenha calma. E vai encerrar agora. Tenha calma. Anda nu, vai encerrar agora. Vai encerrar com verso 43. leio 43. Leio 43. pois, Moisés, toda a obra. E este que tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então, Moisés os abençoou. Aleluia. Depois que ele viu toda a obra feita, como ele mandou, ele abençoou. Quer ser abençoado? Faça como Deus ordenou. A Moisés ao seu cérebro. Que Deus nos abençoe. A Moisés ao seu cérebro. 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 A Moisés A Moisés A Moisés ao seu cérebro.